Domingão foi para aliar a prática esportiva com o cuidado com o meio ambiente. Em Arasatuba, teve a quarta edição da Pedalada Sustentável, evento promovido pela concessionária responsável pela água e esgoto da cidade. O dia começou com o café da manhã reforçado e muito saudável. Em seguida, hora de checar como anda a saúde. Alunos da ETEC aproveitaram para aferir a pressão dos participantes da quarta pedalada da sustentabilidade, promovida pela Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água de Arasatuba. O Alexandre não perdeu a oportunidade. Tem que sempre conferir para não ter problema futuramente. Ao todo, 300 ciclistas participaram da pedalada. O objetivo? Promover a saúde e a preservação do meio ambiente. Exatamente para estimular nas pessoas o debate, a importância do meio ambiente. Chama-se pela sustentabilidade. Então a gente quer fazer uma união em torno disso. Tivemos o dia da árvore, tivemos o dia do rio Tietê. Tudo está junto, né? E hoje, nesse domingo tão bonito, com muito sol, esse passeio, né? Mostrando exatamente a importância da preservação do meio ambiente. Teve quem trouxe a família inteira. É bom, ajuda todo mundo. Todo mundo faz um exercício, pratica um esporte, né? E aí reúne a moçada, que é bem legal. Estou bem feliz de estar aqui com a dona da família de bicicleta. É bem legal. Durante o evento, mais uma ação em defesa do meio ambiente. Voluntários do Clube da Árvore, uma ONG que trabalha para tornar a Aracatuba mais verde, aproveitaram para plantar várias mudas. Pedalada, o plantio de árvore, família vindo aqui, tudo é qualidade de vida, né? A árvore não só traz sombra, como oxigênio, fruto, ajuda a melhorar o clima da nossa cidade, que é muito quente. E seja plantando ou pedalando, o importante é que o domingo foi dedicado à natureza. E não pode ser somente ao domingo, tem que ser ao longo de todo o ano, porque cuidar da natureza é sempre fundamental e iniciativas como essa são sempre muito bem-vindas.